Vem, vem equilibrando no arame Na delicadeza do origami Na força do índia no mami Em festa esparra-me, todo bem me quer Chegue antes que a dor reclame Quase as gemas da saudade infame Quem vai nos poupar deste vexame Que a lágrima derrame todo o seu revés Não se contravende em vasilhame Nem se ganha no ringue ou no tatame E não há poeta que declame Nem alma que amalgane Se tu não vier Polaroides diante tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança das luas Deixando as almas nuas Eu vi Polaroides diante tsunami O amor passou aqui Afrontando mais uma das suas Afrontando mais uma das suas Fazendo travessuras Eu vi Polaroides diante tsunami O amor passou aqui Afrontando mais uma das suas Fazendo travessuras Eu vi Chegue antes que a dor reclame Quase as gemas da saudade infame Quem vai nos poupar deste vexame Que a lágrima derrame Que a lágrima derrame todo o seu revés Não se contravende em vasilhame Nem se ganha no ringue ou no tatame E não há poeta que declame Nem alma que amalgane Se tu não vier Polaroides diante tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança das luas Deixando as almas nuas Eu vi Eu vi Eu vi Se inscreva no canal Colaróides de um tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança das luas Deixando as almas nuas Eu vi Polaróides de um tsunami O amor passou aqui Afrontando mais umas das suas Fazendo travessuras Eu vi